Caraca, olha que loucura! Parece que hoje a família do Homem-Aranha vai ficar milionária, rica, bilionária, cheia do dinheiro! Então agora para pra esse vídeo muito louco! Meu nome é Thor! Que sequela! Fala aí, galera! Parece que o Homem-Aranha virou uma estátua aqui no GTA V e ele tá cansado de ser pobre. Eu acho que hoje ele vai querer ficar rico, mas não é uma tarefa muito fácil. Ele tá parado! Toma! Toma! Hulk ser louco! Meu pai amado! Mas que por... Hulk, Hulk, olha só! Cadê o meu filho, cara? Eu tenho que encontrar o meu filho e a minha esposa, porque hoje nós vamos jogar na loteria! Você acha que eu tenho cara de babá? Hulk virar Motorhead e virar muito badass! Eu sou brabo, maluco e doido! Uhul! Se prepara, se prepara! Se prepara, aranha! Pera aí! Vai embora, Hulk! Vai embora! O meu filho tá me ligando! Eu não quero saber de você, não! Ok? Negócio hoje é com a minha família, seu safado! Tá, agora que eu tô tranquilo aqui, eu vou ver o que meu filho quer. Ah, parece que ele me mandou mensagem! Ele tá brotando aqui! É, parece que o filho do Homem-Aranha já tá chegando aqui, né, pessoal? Vamos esperar! Caraca! E se todo mundo chega assim, eu tô ficando com raiva, rapá! Papai, papai, que é de você? Fala, bebê-aranha! Por que você já chega assim a todo milhão? Papai, eu tô muito brabo, porque lá na escola tô fazendo um pulinho porque eu sou pobre! Hã? Não acredito, galera! Olha só! Em pleno 2022, galera! 2000 e quê? 22! Todo mundo comentando aqui embaixo! 2022! 22! Dia 30, 22! Yes! Olha só, pessoal! Em pleno 2022! Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano de super-heróis se revelando com uma mulher Hulk, que é uma porcaria, mas tudo bem a série dela. Enfim! Um ano de liberdade, pessoal! Eu tô até com calor aqui, ó! Não tô me aguentando! Todo mundo me atropela nessa praga! Ó! O que o bebê tá fazendo na moto? Bebê! Eu tô chorando, papai! Ah, filho, calma, filho! Fica tranquilo! Eu cansei de ser pobre! Tudo isso é por culpa sua, sabia? Filho, como é que você é pobre? Como é que você é pobre se você tem uma moto esportiva? É, porque eu peguei emprestada! Então, em mim, essa porra é carinha! Você roubou! Não! Não, jamais, jamais, jamais! Volta aqui, Galoto! Você não pode pegar nada roubado! Não! Devolve! Devolve! Devolve agora! Você é um super-herói! Heróis não roubam! Ah! Agora eu sou mais pobre! O senhor explodiu minha moto! É lógico! Aqui a gente é contra roubar! Você tem que conquistar as suas próprias coisas, filho! Por isso que a gente vive num mundo, em um sistema que você pode conquistar as suas coisas! Basta correr atrás! Mas, filho, o papai também tá triste! Hoje, eu tenho uma ideia! Eu vou ir na lotérica e vou comprar uma raspadinha! Vou comprar o quê? Uma raspadinha! Pra gente poder raspar e ganhar milhões de reais! Vamos lá! Vamos! Filho, me espera aqui na porta! Eu vou entrar na loja pra comprar raspadinha! Aqui! Opa! Eu vou querer... Homem-Aranha! Por que será que o atendente da loja é o Duende Verde? Oi, Duende Verde! Deixa eu revistar! Deixa eu revistar pra ver se eu não tá com coisas na minha loja! Aqui, aqui... Duende Verde, olha só! Eu vou querer comprar uma raspadinha, por favor! Do milhão! Ah, pra você, Homem-Aranha! Tá 150 reais! 150 reais e uma raspadinha! É, tá tudo! Ai, meu Deus! Olha só! Eu espero que eu ganhe, viu? Porque meu avô joga a vida inteira nessas coisas! É jogo do bicho! Nem é legal, mas ele faz! É todas essas coisas! E ele só perdeu dinheiro! Não ganhou nada até hoje! É mais ou menos por aí! 150 reais pra sair! Toma aqui, toma aqui! Toma! Tá pago! Legal! Minha raspadinha! Agora é só raspar! Galera, parece que o Homem-Aranha foi premiado! Ele venceu na raspadinha! E agora é só ele pegar a grana com o Duende Verde! Tem treta nessa parada aí! Uhul! Duende! Caramba, eu não acredito! Eu ganhei um milhão, Duende! Me dá o dinheiro! É aí! Eu ganhei um milhão, é! Toma aqui a raspadinha aqui, ó! Ó, viu? Duende, você tá bebendo? É isso aí, Homem-Aranha! Olha só! Ah! Não! Homem-Aranha! Você ganhou a raspadinha, então vai ter que buscar lá no Banco Central! Aqui não tem jeito de ser dinheiro, não! Ah, no Banco Central! Beleza, eu vou lá pegar minha grana! Quer fazer beija? Uhul! Sai fora! Finalmente, nós chegamos no Banco Central pra pegar um milhão de reais! Ai, caramba! Legal! Parece que é aqui que eu tenho que pegar a minha grana! Pera, deve ter que ver com algum atendente e mostrar que eu venci a raspadinha! Hum! Pera aí! Aranha! E aí, rapaz? O que você veio fazer? Duende verde de novo! Pegou assim, pegou assim! Qual que é a sua senha? Aqui é 23! Aqui, ó! A raspadinha aqui que eu venci, ó! Ah, pera aí! Caraca! Deixa eu ver de perto! Você é o vencedor! Sou! Sou o vencedor aqui, ó! Ah, parabéns! Yes! Yes! Eu sou o vencedor da cidade! Tá, então me dá o dinheiro! Você... Dinheiro? Quem sabe o vencedor? É um milhão! Eu tô brincando aqui, ó! Tá aqui a nossa briefcase! Nossa! Valeu! Uhul! Valeu, Duende Verde! Yes! Nossa! Eu ganhei aqui muita grana! E eu vou transferir tudo isso pra minha conta bancária, velho! Aqui, eu vou transferir de dinheiro pra minha conta bancária, fazer depósito! Legal! Consegui! Tá, tá tudo aqui na minha conta! Olha ali! Nossa! Ah! Meu Deus do céu! Adoro atrapelar! Meu filho? Caramba! Não, acho que era um Duende, sei lá! Vou ligar pro meu filho pra avisar pra ele que eu venci a raspadinha! E vou ligar pra minha esposa também! Aqui! Vou mandar todo mundo vir aqui pra gente comprar um super carro esportivo! Família, olha só! Eu tenho um milhão na conta! Eu ganhei a raspadinha! Vocês acreditam? Papai, você é muito reciclável! É nosso! Ah! Não, mas ele pode ser! Tchau, Pepe Aranha! Eu vou usar ele com a sua mãe e a gente vai fazer uma viagem pra Bahamas igual a Ana Moscone e o João Vitor! Uhul! Yeah! Nossa, esse carro voa! Uhul! 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 Não acredito! Eu achei que ser rico ia me fazer mais feliz! Mas eu continuo a mesma porcaria! Ah! Pera aí! Que estranho! Meu sentido da aranha tá pitando! Hã? Hã? Duende! Isso mesmo! Pera que gozo! Toma! Fala, duende! O que que tá acontecendo? A polícia! O que que tá acontecendo? O dinheiro era roubado! O dinheiro era roubado! E você tá ferrado! Não! Não! Não acredito! Eu nunca roubei nada de ninguém! Desculpe! Eu achei que era loteria! Ai, foi um golpe! Foi um golpe! Galera! Tá vendo? Nunca acredito em dinheiro fácil! O Homem-Aranha caiu no golpe do Pix! Caraca! E agora toda a polícia da cidade tá atrás dele achando que ele roubou! Mas na verdade foi o duende! Ai, caraca! Ai! Toma essa! Nossa senhora! Eu vou ter que tentar pular! Eu vou ter que tentar meter a fuga! Uou! 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 Ai, ai! Cacilda! O Homem-Aranha se deu muito mal, coitado! Agora ele tá preso e vai ter que pagar a sua pena! Mas duende verde, tá me vendo aqui, ó? Tá me vendo bem aqui, ó? Vai ter volta, seu safado! Vai ter volta, ó! Vai ter volta! Nem eu e nem o Homem-Aranha vai deixar esse barato! Nenhum dos dois! Fica botando um golpe na gente?